Boa noite, a paz do senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, você está no canal da oração da fé com o missionário Robson Pires, sejam todos bem-vindos na live do milagre, hoje é o terceiro dia da live, estaremos orando pela sua saúde, pela sua vida espiritual e pela sua vida material e eu tenho certeza que o Deus que opera tanto querer como efetuar, vai operar um milagre na sua vida, amém? E eu quero compartilhar a leitura da Bíblia no livro do Salmo do capítulo primeiro, livro do Salmo do capítulo primeiro, a paz do senhor a todos os irmãos, a você católico espírita e de todo credo religioso, seja bem-vindo, você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal e ative o sino pra ser notificado das lives, amém? A paz do senhor, Elineide Borges, a paz do senhor, Annalisa Barbosa, glória ao nome de Jesus, vamos fazer a leitura aqui do Salmo do capítulo primeiro, amém meus irmãos? Diz assim a palavra do senhor, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos escarnecedores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tenha o seu prazer na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. porque o senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Paz do senhor Valderiz e Roja, Paz do senhor Joselene Rosa, glória ao nome de Jesus. Jesus, nós fizemos a leitura do salmo do capítulo primeiro e é somente pra nossa meditação. Ontem eu preguei aqui quase uma hora e hoje vamos já entrar na oração pra não acabar com a palavra e tarde, amém, meus irmãos? Vamos falar com o nosso Deus, vamos falar com o nosso Pai, se ligue no céu, crame juntamente comigo, porque o senhor tem vitória para a minha vida, para a sua vida, ele tem providência, ele tem libertação, ele tem cura, ele tem prosperidade, ele tem milagre, ele tem obras. Sim, o senhor dos exércitos vai fazer obras tremendas em nossas vidas, porque aquele que começou a fazer a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la, então é Deus que aperfeiçoa a sua obra e as notifica no meio dos anos. irmãos, oh glória, a paz do senhor Madalena Souza, sua irmã está enferma, vamos orar por ela, irmã Madalena. O senhor Jesus, ele é o médico dos médicos, né? E o senhor vai usar a sua fé de ter entrado aqui na live pra ele curar a sua irmã. só de você entrar na live, irmã Madalena, já é uma atitude de fé e Deus se agrada da fé. Amém? Deus se agrada, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Boa noite, Luiz Carlos, a paz do senhor, meu irmão. vamos falar com o nosso pai, meu Deus amado, meu Deus querido, meu senhor e salvador Jesus Cristo, perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nossas falhas, perdoa-me, senhor, os nossos pecados. se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Paz do senhor, irmã Cristiane Silva, ó Deus da glória, ó Deus maravilhoso, ó Deus santo, dê calamanáia, dê calabuque, dê canto do reminário. Espírito de Deus, vai operando milagre, papai, vai sim, meu Deus, por bondade, por compaixão, por piedade, Deus da glória, vai sim, meu pai, o senhor opera tanto querer como efetuar, e operando o senhor que impedirá, põe por terra as barreiras, põe por terra as muralhas, põe por terra os impedimentos, embaraço em teu nome, meu pai, ó Espírito Santo da verdade, vai sim, meu pai, descobre com teu sangue. Hoje eu não vou pregar não, irmão Carlos, hoje eu não vou pregar, porque ontem eu preguei quase uma hora, mas devido ao horário também, que eu tenho que acabar a live cedo, ontem eu já acabei a live tarde, mas amanhã eu trago uma palavra da parte de Deus, amém? Mas nós fizemos a leitura do salmo primeiro, para a nossa meditação, o salmo primeiro. Glória a Deus, aleluia, Espírito de Deus, vai trabalhando agora, papai, vai operando milagre, vai operando maravilha, tu opera, meu pai, com muitos ou com poucos, tua palavra diz que a sua mão não está acolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. E eu sei, meu pai, que o senhor está ouvindo nossas orações. E a irmã Madalena, com fé, meu pai, entrou aqui na live, creio que o senhor é poderoso para curar a irmã dela. Visita agora, meu Deus, a irmã dela. Tu levaste todas as enfermidades na cruz do Calvário, a poder no teu nó e a poder no teu sangue. Pela fé dela, meu pai, pela minha fé, pela fé do teu povo. Honra, meu Deus, esta humilde oração, que o senhor se cureu na irmã dela, levantando, fazendo obra milagre. A poder no teu nó, eu profetizo, eu profetizo a cura. A libertação, teu pai, arranca toda a enfermidade do corpo dela. A poder no teu nó e de Calamaná, de Calabuque, de Calamangéria, Mandará. Vai curar os enfermos desta noite, meu pai. Vai curar os enfermos, meu Deus. A paz do senhor, missionária Cheira. A paz do senhor, Áurea Vitória. A paz do senhor, meu irmão, Lisandro Bittencourt. A paz do senhor, a toda a família. A paz do senhor, Annalisa Barbosa. A paz do senhor, Aleluia, Lani Silva. Ó Deus da glória, a paz do senhor, Bichael. Espírito de Deus, Espírito Santo, da verdade. Olha aí, meu Deus, Alain e Silva, pedindo oração, senhor, pela sua avó, Dona Rosa, que não dorme a noite inteira. Ela tem trocado o dia pela noite, e a noite pelo dia. Espírito de Deus, papai. Vai libertando ela. Vai libertando, joga por terra toda a obra da macumba, da quibanda, da bruxaria, da petiçaria, da magia. Contra a vida da avó, da Alain e Silva. Vai libertar ela. Tira toda a opressão, toda a perseguição, toda a depressão, toda a angústia. Eu os dei a vitória e a libertação para a avó, da Alain e Silva. Nós profetizamos o milagre, meu pai, da tua parte. Porque o senhor é o dono do milagre. O glória e a Deus, papai, abençoa a vida do Michael Bob, de honra a fé dele, meu pai. Quando estamos fracos, aí estamos fortes. Porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E quando Paulo, o apóstolo Paulo, ele sentia o seu inimigo, o seu adversário esbofetear na sua face. Ele pediu para que Deus fizesse algo por ele, fizesse alguma coisa. E o senhor disse, a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E Deus havia colocado um espinho na carne do apóstolo Paulo, para ele não se vangloriar de suas revelações. Provando que o poder pertence a Deus, a glória pertence a Deus. Deus, ele usa apenas um vaso de barro, não importa se ele é teólogo, não importa se ele, aleluia, não tem estudo. O importante para Deus é que seja um vaso de barro, porque a Bíblia diz que ele reservou os teus tesouros para o vaso de barro. Para Deus não importa se ele é teólogo, não tem estudo, aleluia, não tem estudo, aleluia em letras, ou se é aleluia o analfabeto nas letras. O importante é que tenha um coração quebrantado, perante Deus, a vida no altar e a sinceridade no coração. E seja um vaso de barro para ser usado pelo olejo. De Calamandia, de Calamandia, de Calamandia, de Calamandia, de Calamandia. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo. O Oriã da Arabastéria de Calamandia, é eu que opero, Paulo. É eu que te dou graça, Paulo. É eu que te sustento, Paulo. O Deus da Gróvia de Calamandia, de que a buquinária de Biasáio, vai abençoando, meu Pai, a vida da Bissônia da Araxê, sim, a sua família, a sua empresa, a sua finança, o seu ministério, todo o seu ser, todo o seu viver, todo o seu deitar e o seu levantar. Abençoa a vida espiritual da tua vida, e a fortalecer, do fortificando, dando graça, dando ânimo, de tua vitória, de Calamandia. O Oriã da Arabasturikiminá, de Calamandjurikiminá, a paz do senhor, irmão Lisandro, apareceu uma copra e uma aranha pequena aqui em casa, agora há pouco, missionário. Você mora em região de sítio, meu irmão, você mora perto de mato, glória a Deus, e Calamandjurikiminá, de que abiaçágio do reminário, ebiabu que decanto do reminário, vai operando, papai. Tu mora em lugar assim, meu irmão? Lugar de sítio, chácara, fazenda, ou você mora na cidade grande, Lisandro? Espírito Santo da verdade. Ó meu Deus da glória. Não mora não, né, irmão? Mora na cidade grande, né? Então ora aí, ora e repreende, viu? Porque são obras malignas, não são coisas boas, entendeu? Pode orar e repreender, nós vamos orar aqui e vamos repreender. Esse lado aí é um lado oculto, de cobre e aranha, porque são todas animais peçonhentos que traz veneno, entendeu? Mas o Senhor vai repreender toda obra oculta, do ocultismo, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus abado, querido Deus eterno, Pai. Meu Deus, eu apresento agora a vida do meu irmão, profeta, irmão Lisandro Bittencourt, meu Pai. Joga por terra a fúlpia do inimigo, a obra do ocultismo, a obra da macumba, da feitiçaria, da bruxaria, da magia, magia negra, magia branca, a bruxaria, a feitiçaria, tudo que foi oferecido contra a vida do teu servo. Põe a por terra, meu Pai, dê a vitória a ele. Eu não aceito, não, meu Pai, o inimigo prosperar contra a vida do teu filho, porque a Bíblia diz que pra cá nenhuma chegará a nossa peita. O Senhor dará ordem aos teus anjos para que nós não propensamos em pé de algum e a pura palavra diz que mil vai cair ao nosso lado e dez mil à nossa direita e nós não vamos nos ser atingidos. Guarda o teu filho, sua esposa, as suas filhas, os seus filhos, a sua família, guardando debaixo das tuas asas, debaixo da tua proteção, queimando o diabo, queimando a opressão, queimando a albanta, queimando o saravá, a poder do teu nome e a poder do teu sangue, sim, tu és peito, e estou-me a sapé do Senhor, edificará a tua igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Dê calamaná, dê buquina, Derementria, dê canto do rebiaçá, Derementria, que a minha mãe, Maria Alice Borges, é álcool, que sai, depois volta nela. Esse álcool sai, devido à autoridade, do nome de Jesus, mas há alguma brecha, que faz que, esse mal, entre novamente, dentro dela. Quando Jesus expulsou, os demônios de Maria Madaleta, ele disse para ela, vai, e não peques mais, para que não te suceda, da coisa pior. Então, não é julgando, mas usando a palavra de Deus, é como orientada, pelo Espírito Santo, revelada pelo Espírito de Deus, agora, que é necessário, que ela feche as brechas, né, assim, diz o Senhor, né, porque a autoridade, que nós usamos, aqui na live, que a irmã usa, aí também, o Senhor opera, o Senhor liberta, mas se a pessoa, falar qualquer bobagem, com a boca, profetizar qualquer maldição, com a boca, dar lugar para o inimigo, aquele mal que está, vem e volta. Eu me lembro que, eu havia feito um retiro no monte, há muitos anos atrás, e ali o Senhor me usou, para um jovem, que estava com câncer, Deus curou através do celular, para ele, e aí, ele voltou, para casa, mas falou, para sua mãe, para o seu pai, que não queria saber de Jesus, não queria nada com Deus, e ele, então, foi dar lugar, as coisas, e a vontade do mundo, e pegou o seu carro, e ficava, trabalhando um cavalinho de pau, curtindo, fazendo a vontade da carne, não passou três meses, aquela doença voltou, e o Senhor permitiu, a ceifa, então, para quem ouve, a palavra de Deus, nós temos que ter o temor, se Deus curou alguém aí, que se firme com Jesus, se Jesus fez um milagre, aceite a Jesus, escreve o seu nome no livro da vida, e vai servir a Deus, porque, quando aquele espírito sai, e ele volta, e vê a casa vazia, ele volta, trazendo mais sete, espíritos piores, trazendo, fazendo com aquele estado do óbvio, daquela mulher, fique cada vez, mais pior, então, é necessário, o temor de Deus, que é o princípio da sabedoria, né, isso é para mim, isso é para todos nós, para que Deus coloque o temor, em nosso coração, Deus não vai curar alguém, de uma doença, para ficar fazendo a vontade do mundo, né, Deus quer que o homem, a mulher, se arrepeita, e se firme com Jesus, e que dê lugar, a vontade de Deus, e se liberte dos pecados, ô glória, então, nós vamos orar por ela, a irmã Alenice Borges, mas verdade é, que isso aí só vai mudar dela mesmo, eu não posso mudar, você não pode mudar, o Espírito Santo é que convence o homem, dos seus erros e dos seus pecados, né, e nós vamos orar, por ela, Deus da glória, poderoso Deus, abençoa a mãe, da Maria e Alice Borges, joga por terra a fúria do inimigo, as obras contrárias, da macumba, da bruxaria, da petiçaria, vai jogando por terra, meu pai, todo o trabalho oculto, da encruzilhada, do cemitério, das matas virgens, vai jogando por terra, a satanás, vai jogando por terra, a serpente, vai jogando por terra, as legiões que perseguem a vida da tua filha, vai libertando ela, a mente dela, o coração dela, sim, meu Deus, transforma a vida dela, por bondade, por compaixão, por piedade, vai sim, Espírito Santo, de calamaná, de buque, de báquea, de biaçá, reminência, a vácia, de calabuque, de canto do reminá, a poder do teu dó, meu pai, liberta a mãe da tua serva, de a vitória a ela, meu Deus, de calamaná, de biaçá, de reminência, de bia, bia, buque, negue, eu vou, miná, eu de calamaná, eu, espírito de Deus, de calamaná, eu, de bia, buque, negue, eu vou, miná, eu, vai libertando, meu pai, a liovante, senhor, liberta, a liovante, a paz do seu Deus, e, e, gaspado, vai libertando, meu pai, esta vida, dá, eu, me gaspado, meu pai, ó Deus da glória, Deus de milagre, Deus de poder, e Deus de glória, dê a libertação a ela, cura ela, transforma ela, quebra toda corrente de maldição, meu pai, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, eu creio, meu Deus, Deus do milagre, do Deus da glória, do milagre, do Deus de Abraão, de Isaac, e de Jacob, coloca a mão, a enfermidade, aí, bota, ela, e bota agora, minha irmã, coloca agora a mão, da tua enfermidade, meu irmão, expulsa a enfermidade, agora, vai bater e retirar da satanás, vai bater e retirar da demônio, vai sim, pelo poder do sangue de Jesus, o dasareto, vai sim, vai bota o Espírito da morte, vai bater e retirar da, sai da casa dos teus filhos agora, opressão, perseguição, depressão, angústia, vai sair no tristeza, vai sair no, todo o laço da morte, todo o cordel da morte, vai bota o Espírito de Deus, o mundo da bruxaria, da peitiçaria, da magia, da mesa branca, do vovô, do espiritismo, do cultismo, vai bota, tranca-ruba, pombagita, zé pilim, da sete flecha, vai bota, vai bota, vai bota, vai bota, Espíritos imundos, Espíritos derrotados, na cruz do Calvário, o meu senhor que venceu a cruz, aleluia, a poder do sangue de Jesus, o Nazareto, de cala-maná, a rabá-quiabu-kiná, de cala-bacalá-suri, então, ela diz, é o que ela mais fala e fala, né, então, nós expulsamos, o diabo, ele vai se sujeitar, a autoridade que está no nome de Jesus, ele se sujeita, quando a nossa vida está no altar, o diabo, ele se sujeita, a autoridade, otorgada por Deus, em nossa vida, e ele vai embora, mas ele vê no que há uma brecha, ele volta, por isso, o próprio Jesus, que teve autoridade, de expulsar os Espíritos de Maria Madalena, que era uma mulher, que estava com muitos demônios, ele disse, vai e não peques mais, para que não te sujeita coisa pior, por isso que tem pessoas perturbadas, atribuladas, dentro da própria igreja, às vezes até profetiza, até revela, até prega, mas está com a vida desordenada, por quê? Porque está dentro da igreja, fazendo tudo aquilo que não desagrada a Deus, e depois entra na igreja, querendo ser profeta, querendo falar, e a vida está totalmente desconcertada, e aí o inimigo, ele entra, vai oprimindo, vai jogando aquela pessoa, mais ainda no abismo, e ela de vez de se tornar uma ovelha, ela se torna um lobo, dentro da própria igreja, está cheia de lobo, até querendo ser profeta dentro da igreja, mas o preço, a renúncia, o preço e a renúncia, e de viver uma vida íntegra e reta, jejuando, orando, são poucos, né, por que que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, que querem viver, da presença de Deus, nós temos pecado irmão, não vou dizer aqui, ah, eu sou o santarrão, e nem quero ser o santarrão, mas tem coisas que são abomináveis, a Deus, e o homem quer praticar coisas abomináveis, e ainda quer pregar a palavra de Deus, por isso muitos vão dizer, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu profetizei, revelei, fiz, aconteceu, expulsei até demônio, e Jesus vai dizer, apartar de mim que eu não vou te conhecer, por que, por que praticaste a iniquidade, Espírito de Deus, vai operando papai, vai trabalhando, vai fazendo obras, milagres, maravilha, vai sim, meu Deus, tu és misericordioso, maravilhoso, poderoso, meu Deus, de calamanaia, arabu, que debaia de buquinaia, irmão, Deus, Deus, Deus me revelou, Deus me revelou aqui, uma grande porta, se abrindo para você, viu, minha irmã, de calamanaia, Deus está abrindo, uma grande porta, para você, irmão, Deus, de calamanaia, de calamanaia, de bacanaia, de biaçá, que o decanto do reminário, eribia buqu, que o decanto do reminário, o fopinário, Deus está abrindo, esta grande porta, para você, oh glória, entre a dedos do meio, da família, da tua serva, honra a oração dela, honra ela, dê vitória a ela, vai sim, papai da glória, a paz do senhor, irmão Laísa Reis, a Deus te abençoe, minha irmã, Espírito de Deus, de calamanaia, de calamanaia, de calamanaia, Deus me mostra, aqui na live, que ele tem recolhido, lágrimas de pessoas, que tem chorado, na presença dele, viu, de calamanaia, 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 pessoas que estão entristecidas, e o senhor está mandando, te dizer, que ele está consolando, o teu coração, de calamanaia, tem pessoas aí, que está com desejo, até de parar, de calamanaia, 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 e Deus manda dizer, que é para você, caminhar, que é para você, marchar, ô gróbia de calamaná rebia de canto do rebiaçá e do reminá e do paranão, não desista não, continua marchando continua buscando acreditando, confiando perseverando que se vê o Zé contigo na batalha, na guerra de calamaná e a derabacala suriquiminá e é uma coluna de fogo aqui na lágrima que Deus tá me revelando e esta coluna de fogo vai queimar os demônios de calamaná de calabu e debaia de biassá e do reminá esta coluna de fogo aleluia que é o anjo que da dentro dela vai entrar dentro da tua casa terabacandará e esta coluna de fogo vai operar maravilha na tua vida de calamaná é porque esta coluna de fogo é o anjo de Deus que está sobre ela de calamaná tem quatro pessoas aí quatro pessoas Deus me mostra na revelação que ele está entrando com a providência financeira na tua vida na tua vida nessa noite de calamaná e adibu e decanto do reminá e ele está quebrando o laço de enfermidade também nessa noite ele também está quebrando o laço de morte de calamaná e de calamaná e de cala e a sé do candará e de cala e de cala suri e de miná porque a coluna de fogo que está este anjo e o senhor mandou dizer que está queimando o demônio de calamaná de calabacala suri que miná e adibia saio do reminá ele desfaz a obra da macumbaria ele desfaz a obra da feitiçaria ele desfaz a obra da magia ele desfaz a obra do capeta de satanás ele cai por terra nessa noite de calamaná e de calamaná entra com essa coluna de fogo meu pai entra com essa coluna de fogo na vida da casa da irmã Lani Silva na casa da vó dela meu Deus dê paz pra esta família dê tranquilidade pra esta família que as obras da Umbanda venham a cair por terra meu pai dê calamaná e adibu e ná tira toda a barreira toda a murá todo o impedimento aí da família da Lani Silva de livradeito aí escuta vó dela meu pai liberta vó dela venha de calamaná porque a luta é cavada aí o senhor me mostra de calamaná e até rebia do terra calamandio e quiminá e até arabu que de calabá e adibu e ná eu vou passar aqui minha irmã o whatsapp meu e você vai mandar uma foto da sua avó para mim viu eu sou modesta modesta diga para ela mandar uma foto no whatsapp alabu que de bá e adibu que ná eu vou colocar aí viu minha irmã minha irmã que está com problema aí com a sua avó eu vou orar pela foto dela viu manda uma foto dela o senhor falou para mim manda ela mandar uma foto manda uma foto da sua avó para mim minha irmã eu creio que o senhor vai libertar ela viu a paz do senhor olha aí pode anotar aí minha irmã está aí aqui debaixo aqui do lado aqui embaixo da minha foto aqui tem a paisagem tem aqui a minha foto falando e tem aqui o número anota esse número aí é 11 952882785 manda a foto dela para mim que eu vou orar por ela de Calamaná e a paz do senhor Valdemar glória a Deus meu irmão Deus te abençoe grandemente aí viu espírito de Deus vai operando o milagre papai dessa noite vai operando maravilha senhor tu és o deus do impossível meu pai vai jogando por terra as obras com cá e a da macumba da quibanta da bruxaria da peitiçaria da magia de Calamaná e olha aí que coisa linda ó ó o testemunho da irmã Alicia missionário Deus mandou um comprador para o gado glória a Deus a irmã tinha contado o testemunho ontem né minha irmã e aí eu perguntei cadê a irmã do testemunho do gado né que nós estávamos olhando pra pra Deus abençoar a venda do gado e Deus mandou o comprador para o gado glória a Deus louvado seja o nosso Deus nas alturas minha irmã que Deus abençoe sua fé sua vida sua família e todos aí para a glória de Deus né o testemunho maravilhoso quer vender o gado entra na live do milagre quer vender o carro quer vender a moto quer vender a bicicleta quer vender a roupa quer vender o terreno né quer comprar também entra na live do milagre Deus é o Deus dono do outro dono da prata ele repreendeu o canca rua e abriu os caminhos para a glória para a glória para a glória de Deus ele esse Deus honrou a fé da irmã Anícia da Cruz honrou a nossa fé na live também porque a fé aleluia ela é na união né a Bíblia diz que bom e que suave é que os irmãos e viva em união porque ali o Senhor ordena a benção oh glória Espírito de Deus vamos orar vamos orar pela Leia Monteiro o filho dela o Gabriel e o Alexandrinho vai visitando o papai a Leia Monteiro o filho o Gabriel o Alexandrinho vai por ele libertando dando vitória dando livramento abençoando para a glória de Deus papai ó Deus maravilhoso vai sim dessa dor te curando papai operando milagre arabacandará e aí o bota também tem um tá agradecendo aqui ó deixa eu só parar aqui Senhor agradeço pois hoje tirei os pontos da minha cirurgia está tudo cicatrizando pois peço a Deus direção pois na próxima semana vou para a casa do Rio de Janeiro amém Mãe Vonete que Deus abençoe sua saúde honre a sua fé cicatrize aí toda cirurgia que Deus te dê saúde vida e vida com abundância e abençoe a sua ida e a sua volta para a viagem do Rio de Janeiro de Calamanária vamos vender a van dele irmã Lenisa Queiroz que eu não quero a van dele aí pega meu telefone aí também eu já trabalhei com venda de van quem sabe eu consigo vender a van dele anota aí meu número ó se ele estiver em São Paulo fica fácil de eu vender tentar vender a van dele né com a ajuda de Deus anota aí meu telefone ó Denise Queiroz anota meu adxap aí manda foto aí da van pra mim o ano da van o modelo da van se ela é van passageiro se ela é van carga se é teto alto se é teto baixo desce é mostra pra mim tudo aí que vou tentar desenrolar se for em São Paulo se for fora de São Paulo já fica fica difícil né aí vender vender a casa do do Wilson amém vamos orar na última oração nós vamos orar pra vender entendeu agora nós vamos orar pela cura das enfermidades e por último nós vamos orar a irmã torceu o pé né andando na rua vamos orar minha irmã isso aí é a fúria do inimigo viu isso aí é a fúria do adversário nós vamos orar aqui pelas enfermidades depois por libertação e por último a oração da prosperidade amém vamos orar coloca a mão aí na enfermidade coloca a mão aí vamos orar desaparecer de calamanáia em nome de Jesus Cristo meu pai vai tocando nos teus filhos agora vai operando milagre meu Deus de calamanáia de buquináia a tua filha torceu meu pai aperta torceu o pé meu Deus de calamanáia em biabu que debaca de biassáio do ramanaio vai meu pai abençoando a vida da tua filha que torceu o pé repreende a fúria repreende a barreira aburá o impedimento dê vitória a ela dê livramento fecha a boca do leão repreende as obras ocultas do diabo dê a vitória dê a vitória a ela dê a beita sem nome de Jesus de Nazaré pastor eu ajudei os meus pais com alimento sábado segundo a Deus me deu em dobro ó glória Deus cumpri na palavra né Deus cumpri na palavra na tua vida pra honrar o pai e a mãe e honrar também os seus irmãos né quando puder ajudar ajuda mesmo que Deus vai vai tá sempre te devolvendo em dobro paz do senhor marinês Vieira primeira vez na live seja bem vinda marinês vamos orar agora aqui pela cura das enfermidades depois pela libertação e depois pela prosperidade amém amém minha irmã entre em contato comigo aí tá bom pra ver se eu consigo vender a savão pra você aí espírito de Deus vai operando milagre meu pai ó Deus da glória pai do senhor Alessandra glória Deus aleluia põe a mão na enfermidade aí agora e manda ela embora vai repreender nas potestades dos principados e as hostes espirituais da maldade vai repreender uma legião da enfermidade todos os espíritos que tem tocado na saúde dos teus filhos vai sim meu pai bota agradecendo a oração que eu orei por ela hoje amém minha irmã Alessandra Deus te abençoe minha irmã a vitória é grande sim meu pai toca nos enfermos agora quem tá com dor na cabeça dor na coluna dor nos óculos dor nos óculos dor no ouvido sim meu pai enfermidade na garganta garganta infecção aleluia inflamada sai agora toda inflamação vai tocando meu Deus agora toda enfermidade do povo meu Deus que está enfermo visita irmã Alim e tira toda mancha de saúde vai curando agora meu pai apodendo teu dó e apodendo teu sangue vai visitando agora meu pai os ossos os nervos o sangue toda enfermidade no sangue todo HIV toda hepatite toda diabetes toda leucemia sim meu pai vai bota agora a doença do sangue trombose alabá e a debu e de canto do reminário manda doer sem boca e pelo nome de Jesus agora vai bora enfermidade vai bora vai bora vai bora vai bora vai bora vai bora espírito de Deus visita a vida visita a vida a pedir oração pelo ropço da conceição cobre o ropço com teu sangue liberta ele e sara ele e transforma ele faça um milagre na vida dele e dê vitória para ele apodendo teu dó e apodendo teu sangue vai dando a vitória vai dando a vitória dê a vitória ao ropço meu Deus visita a família da Ivan Dete meu pai tira toda a tristeza do coração dela da mente dela visita o esposo Dete o filho Dete vai libertando o currinho transformando o desacorrentando dando vitória dando livramento ao espírito de Deus ao espírito de Deus vai visitando a irmã Carbosita meu pai visita toda a parentela Dete dê a vitória dê calamaná dê calabu dê calamanjore quiminá arabu dê bá dê calamanjore quiminá arabu ó espírito de Deus ó espírito santo ó espírito santo vai bó para a doença do estômago úlcera gastrite vai bó para a queimação vai bó para a doença vai bó para a enfermidade de calamaná rebia decanto do rebia sábio do reminário vai bó para toda a doença no fim dado no pulmão no coração dos ricos vai libertando agora vai bó para a enfermidade visita meu pai agora essa pessoa que está com covid que está entubada que está com vítimas no corpo dela vai tirando toda a covid toda a trombose toda a penamonia toda a bronquite toda a bronquionite vai bó para asma vai bó toda a enfisema pulmonar vai curando esse pulmão apodendo teu nome apodendo teu sangue que meu pai cura mesmo vai bó para demônio da enfermidade vai bó 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 tem mesa preparada aqui na live tem uma mesa preparada aqui na live hoje decalamanaia teribia cia decalamanaia vai curando da asma meu pai meu Deus manda dizer que ele está curando alguém da asma viu decalamanaia arabajori bicalamangéria mandaráia vai bó toda a crise de asma vai bó vai bó vai bó vai bó remia manto terra calamandiori quiminaya remia baksaya deramanaya visita larisa meu pai cura ela liberta ela salva ela dê vitória ela decalamanaia o banquete que Deus tem aqui na é um banquete espiritual Deus falou comigo aqui novamente que é um banquete aqui mas o banquete é espiritual decalamanaia 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 decanto do reminario decala suriquiminaya derimentia decanto do rebiaçario remia manto tem tem alguém aí que tem medo de ser usado por Deus viu decalamanaia Deus fala comigo o que tá tirando medo de você você tem medo de ser usado por Deus Deus me revela e ele tá tirando medo decalamanaia orianda arabastere incriminaria rebia buc decanto do reminario vai curando a Helena toca na Helena Sara Helena dê vitória pra Helena vai fazendo milagre na vida da Helena vai embora enfermidade sai da vida da Helena vai embora vai embora vai embora por o sangue do pai da Irmã Aline meu pai apodendo o teu nome apodendo o teu sangue de toda enfermidade a dona graucia meu pai vai fazendo milagre de vai embora enfermidade sai da vida dela satanás de decalamanaia rebia buc naia pai do senhor tchau ferreira meu Deus vai tirando medo a timidez papai vai dando a vitória Deus visita a irmã da tua sétima da Vânia Cristina visita a irmã Cristina a irmã da Vânia meu pai toca a neta com poder com glória com livramento com libertação decalamanaia teribia buc e decandarabaca de buc naia tem pessoas aí que tá preocupada com a família decalamanaia rebia buc e decalassuriquim naia Deus tá falando comigo assim enquanto você tiver orelho Deus tá guardando viu decalamanaia enquanto você estiver orelho Deus tá guardando decalamanaia rebia e decanto do reminário visita a vida meu pai do Itamar Bó vai visitando Itamar Bó já aí meu pai cura ele liberta ele de sarah de calabaca de buc naia entra com a providência financeira na vida do Itamar Bó e entra também na saúde dele curando ele libertando ele dando vitória prosperando ele abençoando a vida do Itamar Bó de meu pai decalamanaia arabu e decalamanaia é uma providência também na vida do Itamar Bó de viu há uma providência aí na vida desse homem michael Bó de a uma quantia que Deus coloca na mão dele e viu decalamanaia cura ele também meu pai dê saúde e dê vitória a ele vai abençoando a vida dele senhor da glória de calamananaia de bia saio em minha manto terra calamante oriquiminaia é bia baxaio dele é bia buc nere ou fomináio pai do senhor marina leite abençoa José severino meu pai dê calamananaia cura ele liberta ele sara ele dê vitória a ele cobri ele com teu sangue meu pai ele é mais do que vencedor da tua presença de calamananaia faça o José severino mais do que vencedor de calamananaia de bia buc e de candarabá e de buc e ná é bia buc e de calamanjere que miná e acerta dere bia buc e negue o fomináio Deus da glória e abençoe ele Deus abençoe grandemente Deus tremento poderoso em minha mão do terra calamanjore que miná e de calabá calassure que miná abençoe José severino faça uma obra um milagre do bacu e dê a vitória a ele ó Espírito Santo ó Espírito Santo visita a irmã Vânia Lúcia joga por terra fúria barreira buraco o impedimento de calamanáia de buc e ná de calassure a ser arabadara abajorib calamandé de calamanáia reminha manto terra calamandjori que miná há um reino vai na tua vida Vânia Lúcia e Deus quer te usar viu de calamanáia Deus me mostrava como um tapete de fogo e você em cima desse tapete viu e Deus falava comigo há um reino novo na vida dela e Deus quer te usar no dom da palavra viu meu irmão de calamanáia eribia bunque de canto do candará Deus está te revestindo de armadulha eu vejo Deus tocando as suas vestes espirituais de calamanáia arabu que debata de biassá e Deus está livrando alguém de um acidente de carro aí na tua família de erebi bunque de canto do remináio e há um chaco uma chaco de um automóvel nas tuas mãos viu minha irmã de calamanáia erebi bunque debata debata e o senhor está repreendendo o devorador na tua vida de calaman de oriquiminaio em minha mão tu terra calabaquia bunque de canto do remináio em minha mão tu terra calaman de oriquiminaia e o senhor tem segurado nas tuas mãos viu irmão vônia lúcia porque por muitas vezes a irmã tem muitas vezes perdido a força e o senhor tem segurado nas tuas mãos pra que a irmã não retroceda de calamanáia em minha mão tu terra calaman de oriquiminaio que eu fofináio derebia de calabu que negue eu fofináio derementia de canto e o senhor diz que o cair do óculos e o levantar é de Deus viu de calamanáia eu vejo que Deus vai levantar alguém aí viu de calabacalassúria de calamanáia de bia black sáquia derementia de canto em minha mão terra calaman de oriquiminaia espírito santo visita meu pai amanda senhor a irmã cheia tá pedindo a oração pela amanda guarda ela fortalece ela renova ela reveste ela restaura ela cura ela liberta ela dê vitória ela abençoa ela dê calamanáia muitas vezes amanda se sente sozinha mas Deus está do lado da amanda de calamanáia rebia de calabuque de calassúria mináia arabia buque de candarápia liberta a epra de toda obra ao contrário e dê vitória a epra papai aleluia espírito de Deus espírito de Deus dê calamanáia vai curando agora meu pai as doenças de pele doenças que está no braço na mão no corpo doenças feridas que não cicatrizam vai cicatrizando as feridas meu pai vai cicatrizando agora vai embora a doença da pressão alta da pressão baixa vai embora agora a doença da coluna dos ossos dos nervos vai embora é tudo cansaço toda fadiga vai embora depressão vai embora da vida das abadidas depressão ansiedade angústia vai embora vai embora vai embora vai embora demônio da depressão da opressão vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora vai embora todo o canoço um ali no benito da cabeça dos ossos da coluna vai embora do pâncreas, do fígado, do sangue da pele, vai bora doença cancerígena, vai bora vai bora agora tumor maligno, benigno, vai bora da garganta, todo tumor cancerígeno, todo módulo da garganta, vai bora, vai bora vai bora, vai bora, vai bora liberta agora do câncer do sangue, do câncer da pele do câncer de prostatado do câncer que está escondido no útero desta mulher no seio desta mulher, todo módulo desapareça, cisto, miota vai bora, doença vai bora, vai bora, vai bora enfermidade, demônio da paralisia, bate e retirada levanta e anda desta cama, desta cadeira de roda, pessoas que estão atrofiadas, meu pai, vai operando milagre, vai operando maravilha, vai dando vitória, meu Deus visita o João, papai o João precisa da oração do livramento da cultura liberta papai, vai lhe fazer do óbvio, milagre, maravilha da vida do João decalamanaia, Deus está fechando a sepultura do João aí cheia lá decalamanaia, decalamandiori que mináia, é muita inveja decalamia saio, contra a grande do João, Deus me mostra obra de macumbaria sendo de feita e Deus fechando a sepultura do João, viu? decalamanaia decalamanaia derebiabuque decalamia saio do rei mináio reminência avácia derabaquiabuque náio reminência decanto do rei mináio meu Deus da glória visita Antônio amoreio aí, meu pai visita a tua sérviva a tua filha joga por terras afronta decalamandiori que mináio os levante arabáque a peleja gravada decalamanaia peleja por ela, meu pai decalamandiori que mináia Deus tá tocando nos teus ossos Antônio Moreira porque Deus me mostra os seus ossos aleluia e mostra dores nos ossos decalamanaia derementria decanto do rei mináio e Deus tá enxugando nas tuas lágrimas minha irmã decalamandiori que mináia arabuque debaia debuque náia Deus fala pra irmã descansar porque Deus tá trabalhando no propósito que a irmã fez com Deus viu decalamandiori que mináia heribia buque decalamandiori que mináia Deus tá trabalhando na tua emoção viu decalamandiori que mináia da sua emoção e no seu sentimento decalamandiori que mináia heribia buque decanto porque Deus me mostra irmão muito triste decalamandiori que mináia deribia saco até o desgosto até o desgosto que tenta abater a sua vida e a vontade de me parar de calabia saco do rei mináio o senhor tá tirando esse sentimento de ti decalamandiori que mináia Deus tira o impedimento decalamandiori que mináio heribia buque decanto do rei mináio eu vejo Deus te animando minha irmã decalamandiori que mináia heribia bata saco decandarabá reminência de calabia buque decanto do rei mináio decabuque náio decalabra fácil reminência decalabia buque decanto do rei mináio Deus da glória visita o caique meu pai dê vitória pro caique senhor joga por terra toda obra contrária todo vento contrário decalamandiori acalma todo vento toda tempestade toda potestade todo principado toda hoste espiritual da maldade foi por terra a barreira a buraco o impedimento derrama o teu espírito santo sobre a vida do caique levanta ele meu pai decalamandiori que mináia vai se operando obra milagre maravilha abrindo as portas pra ele prosperando multiplicando o azeite da botiga e a farinha da panela dê a vitória pro teu filho meu pai decalamandiori que mináia em minha manto terra calamandiori que mináia derabuque decanto do rei mináio em minha manto decalamandiori que mináia Deus me deu uma palavra pra te dizer caique que ele tá fazendo justiça por você viu eu vi a palavra justiça deramandiori que mináia em minha manto terra calamandiori que mináia Deus é o teu juiz é ele que faz justiça por você irmão caique decalamandiori que mináia viu decalamandiori que mináia decalamandiori que mináia espírito de Deus vai operando papai liberta essas pessoas que estão no vício das drogas da bebida do crack da cocaína da maconha no nargui e no cigarro na prostituição meu pai decalamandiori que mináia vai libertando meu pai da glória liberta agora pessoas que estão atormentadas pelos vícios não consegue ficar em casa meu pai decalamandiori que mináia tá atormentada pelo vício das drogas fica um dia dois dias três dias desaparece pelo mundo meu Deus põe por terra esse demônio põe por terra decalamandiori que mináia vai bater e retirada decalamandiori que mináia liberta papai liberta 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 vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória vai bom da demônio dos vícios da prostituição da pornografia vai libertando a bota meu pai liberta o gabriel das drogas vai libertando vai bom sai da vida dele sai da labu sai da vida dele e todos os vícios quebra o laço da morte quebra o laço do acidente quebra o laço da bebida na vida do Valmir meu pai liberta vai libertando Manuel Alcântara Ferreira meu pai liberta dos vícios do cigarro vai bom pra satanás bate e retirada bate e retirada bate e retirada bate e retirada por um caminho que tu vieste por sete caminhos tu vai sair ferido de Calamandaria de Bia Baxai oh glória oh Espírito Santo da verdade vai libertando meu pai vai libertando vai libertando vai libertando a tua palavra diz e conhecereis a verdade e a verdade que vos libertará e se verdadeiramente o filho do homem vos libertar sereis livre sereis livre sereis livre sereis livre aleluia liberta o craudemito meu pai liberta ele liberta ele liberta ele liberta ele vai agora meu pai no casamento da irmã Bia vai restaurando o casamento da nossa irmã Bia meu pai socorre ela Deus tá quebrando o jugo no teu casamento minha irmã Deus falou comigo que eu tô quebrando o jugo no casamento da irmã Bia Deus falou comigo eu tô quebrando o jugo eu tô quebrando o jugo eu tô quebrando uma moto viu minha irmã Decalá Bacalassura Inquimina Rebia Decalá Suri Inquimina Rebia Deus me mostra livrando alguém do acidente de moto viu Decalá Bia Sábio está no casamento da irmã Bia levanta ela fortalece ela renova ela reveste ela o jugo tá caindo por terra da macumba da bruxaria da peitiçaria da magia da inveja vai embora da demônio da pombagina de vitória do casamento da tua filha restaura o sentimento vai dando a vitória meu pai para a glória no teu nome Decalá Maná restaura os casamentos papai restaura 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 vai sim meu Deus vai restaurando o casamento meu Deus deste homem e desta mulher meu pai odeio os da própria vai dando a vitória aí senhor aleluia vai dando a vitória meu Deus vai dando a vitória dê 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 a saúde para minha irmã Valéria de Sá cura ela liberta ela toca nela vai fazer o milagre da vida dela meu pai é uma noite de milagre é uma noite de maravilha aleluia porque o senhor é o Deus das maravilhas e eu me lembro meu Deus aponta a tua palavra dizes aleluia meu pai que quando o anjo visitou meu pai aleluia a mãe de sanção ela viu uma coisa linda e maravilhosa e correu para os poucos e disse para ele olha eu vi aleluia um anjo e esse anjo era belíssimo e esse anjo veio até a mim fez promessa dizendo que eu vou ter um filho e esse meu filho vai ser nazireu de Deus de calamanáia de calabá calassuric mináia aleluia oh glória deus o anjo fez promessa alabuque de calabuque naia oh glória deus aleluia oh glória de calamanáia de calamanáia de biassá e o de calabá calassuric mináia oh deus da glória de calamanjuric mináia alemanjuric minér guassá e o seu esposo Manuá aleluia ficou interessado em saber quem é aquele homem e lá vai Manuá pelo campo aleluia querendo ver o anjo e quando ele entra no meio aleluia daquele campo o anjo aparece para ele de calabá calassuric mináia e ele vai ficar maravilhado ele vai contemplar aquele ser celestial e ele vai ouvir as promessas do anjo dizendo aleluia a sua esposa Manuá vai ter um filho esse filho terá o nome de sanção aleluia ele vai ser um nazireu de deus e ele está maravilhado perguntando para o anjo qual é o teu nome qual é o teu nome para quando essas coisas aconteçam quando essa palavra se cumpre eu volte aqui para te agradecer e o anjo vai falar para Manuá o meu nome é maravilhoso o meu nome é maravilhoso Manuá de Calamaná e Adibu e Náia a irmã ele vê de borde foi hoje no monte viu as luzes acendendo é porque o maravilhoso se manifestou no monte através da sua glória e através da sua virtude através dos seus anjos e você viu só um pedacinho da glória celeste do nosso papai ele mostrou só um pouquinho minha irmã alabacalassurikiminabia só um pouquinho da glória dele alabacandarabia enquanto vai para o monte você vê fogo você vê luz você vê glória você vê fumaça você vê a glória de Deus sabe por quê? porque o maravilhoso se faz presente aleluia e o maravilhoso está aqui nessa noite ele quer abençoar a sua vida ele quer abençoar a sua casa a sua família seus negócios seus projetos ele é maravilhoso de calamana arabadioribicalamandjera mandará de calamana meu Deus visita a irmã marinês vieira joga por terra as afrontas de calamana porque o senhor me mostra ela sendo afrontada também de calamanjurikiminabia e o impedimento espiritual caindo por terra darbã marinês de calamana viu derbã Deus está pondo por terra o impedimento espiritual contra a tua vida viu de calamanjurikiminabia é minha manto terra calabacalassurikiminabia tira todo o desespero meu pai de calamana tem hora que o inimigo vem querendo colocar um desespero uma vontade de subir tira todo o demônio que opri e que percebe o demônio do desespero cai por terra abençoa minha irmã marinês vieira fortalecendo é fortificando é renovando é restaurando é abençoando é grande com toda sorte de beijo de vitória resta no casamento meu pai devitor cura é pra dar pressão meu pai visita a saúde dela e devitor e a irmã martinez vieira de calamana arabajurikiminabia é minha manto ter calamajurikiminabia ô glória irmã está esperando aí o de repente de Deus abençoa irmão luciara petrolito meu pai quando de repente joga por terra barreira buraco impedimento assina a vitória da minha irmã meu pai luciara petrolito abençoa a vitória ela com caneta de ouro meu pai honra ela honra a fé dela honra a profecia dela porque ela está profetizando meu Deus ela está como Ezequiel profetizando meu pai honra a profecia da tua filha assina o papel por bondade e por compaixão por piedade meu Deus de calamana arabajurik calamandia mandará arabadarabajurikiminabia fulminabia visita meu pai a sobrinha da irmã para Deus restaurar o casamento dela restaura assim o casamento dela meu pai de vitória a paz do senhor Paulo Andrade a paz do senhor meu irmão o Deus da glória abençoa os familiares da irmã Alicia meu pai sim meu Deus vai abrir as portas agora aqui papai tu és o Deus que tem a chave meu Deus tu és o Deus maravilhoso meu pai o Deus das promessas o Deus que abriu a made da mãe de sanção aleluia se apresentou para Manoá como Deus maravilhoso o senhor Deus das maravilhas papai de calamana e de canto do reminário abre as portas agora da providência da prosperidade abre as portas agora de emprego para este homem para esta mulher que está desempregada vai se visitando essa carteira profissional meu Deus de calamana abre a porta meu Deus para o Valdir meu pai abre a porta para este homem abre a porta para esta mulher abre a porta meu pai para esta pessoa para este jovem para este adolescente vai abrir nas portas de emprego meu Deus visita os currículos visita esse homem essa mulher esse jovem essa pessoa que tem uma empresa tem um comércio tem uma loja tem uma oficina trabalha por conta própria trabalha com vendas vai abençoando meu Deus vai colocando as tuas mãos nesse comércio meu pai prosperando vai prosperando sim meu Deus repreende a inveja o tranca a rua ao embaraço põe por terra satanás o demônio do impedimento e coloca tuas mãos meu pai coloca tuas mãos na calabuquinaia e abençoa grandemente como Deus maravilhoso meu senhor é Deus te revelando irmã Laísa é Deus te revelando que ela tá te apedrejando ela tá te apontando né é palavras que ela lança contra a tua vida te apedrejando viu palavras palavras contrárias mas o senhor é na tua vida que já te revelou pra você orar por ela pra te Deus abençoar te dar vitória viu uma rocha pai do senhor viu uma rocha meu Deus abençoa a vida da Vilma Rocha meu pai joga por terra barreira burapia o impedimento contra a vida da Vilma Rocha meu Deus dê vitória a ela dê livramento a ela cobre ela com teu sangue cura a ela liberta a ela sara a ela dê vitória a ela dê livramento a ela faça o milagre da vida da Vilma Rocha meu pai abençoe ela abrindo todas as portas abre as portas agora meu Deus dê direção pra irmão Aline meu pai visita o casamento da irmã Gilda joga por terra as afrontas a fúria o levanta a perseguição joga por terra meu pai as armas aleluia do diabo de calamanaia de buquináia Deus tá te dando livramento de arma de fogo viu irmão Gilda Deus tá te dando livramento de arma de fogo minha irmã Tatiana peça oração pela minha vida da minha tia a filha dela se suicidou olha que triste né misericórdia né irmã Tatiana o diabo não brinca de ser diabo meu Deus abençoa a vida da Tatiana em cena abençoa meu Deus a tia a tia dela o Deus da glória ela perdeu um filho que se suicidou meu Deus tem misericórdia tem de piedade tem de compaixão papai tenha de misericórdia meu Deus dessa mãe consola o coração dela dê força a ela visita a ela meu Deus não tem palavras que consolam o coração de uma mãe é só o teu espírito santo senhor pra consolar consola Tatiana e toda a família e a mãe a mãe a tia da Tatiana entra com teu anjo meu pai de Calamanaia de Buquinaia ajude eles meu pai dê força a eles dê vitória a eles em nome de Jesus espírito santo Alamanaia sé do canto do rei Minaya de Calamanaia Deus da glória vai dando vitória papai é só Deus pra ter misericórdia minha irmã é só Deus pra ter de misericórdia Tatiana que Deus console o coração da sua tia e de toda a família minha irmã o Deus da glória continua operando papai continua fazendo ópera senhor o casamento da irmã Carlina Anaújo é amanhã senhor quebra a barreira buraco o impedimento abençoa meu Deus grandemente esse casamento com paz com alegria com comunhão sim senhor abençoa com a prosperidade prepara tudo tudo que a sua a sua filha precisa tudo que a sua filha almeja tudo que ela tem pedido para ti senhor se tá faltando algo nesse casamento entre com a providência papai abençoa grandemente no nome de Jesus no nome de Jesus papai espírito de Deus abençoa senhor essa pessoa que necessita de uma providência de uma provisão de um milagre meu pai precisa sim senhor de uma resposta pra pagar as dívidas Deus da glória abre as portas para o meu irmão Paulo Andrade meu Deus de Calamaná abre as portas pro teu filho traz recursos na mão dele senhor de Calamaná abençoa ele com a providência com a prosperidade meu pai de Calamaná o Deus tá dando cura aí pra alguém da tua família viu Paulo Andrade Deus tá dando cura pra alguém da tua família aí meu irmão de Calaman de Calaman de Oriciminá de Calamaná e Deus manda te dizer que tá abrindo as portas viu pra ti meu irmão de Calamaná que assalho abre as portas pros teus filhos senhor tu és o dono do ouro e da prata supra necessidade nas dívidas nas questões financeiras entra com reboliço assina esse papel meu pai do LSS da aposentadoria assina esse papel essa causa na justiça abençoa agora porque tu és o advogado dos advogados e o juiz do juiz papai vai abençoando Deus vai abençoando grandemente papai vai sim meu Deus dê sinais pros meus irmãos pra minhas irmãs meu pai de Calamaná a irmã Tatiane peço oração pela minha vida a irmã Tatiane né peço oração pela vida da minha cunhada e meu sobrinho meu irmão faleceu faz 15 dias meu Deus amado olha aí senhora Tatiane Deus da glória tem de misericórdia tem de piedade senhor consola toda essa família meu pai consola a vida da Tatiane o Deus da glória sua cunhada sim meu Deus ela perdeu também o irmão papai vai dando graça vai dando força vai consolando é só o teu espírito meu pai a tua presença os teus anjos para consolar meu pai dê Calamanjuri Minatia dê a vitória conforta o coração desta família Deus conforta papai querido conforta meu Deus dê Calamanjuri Minatia espírito de Deus vai tirando papai a barreira buraco e o impedimento dê a vitória agora senhor da glória ó espírito santo visita meu pai a causa cabalista a causa conjugal a causa meu pai dessa pessoa que tem um filho que está preso dentro da penitenciária dê o alvorá de justiça meu pai faça milagres meu Deus na justiça faça milagres milagres meu pai Dê Calamanjuri Minatia eu creio nos milagres meu Deus que tem milagre acontecendo tem milagre acontecendo meu Deus Dê Calamanatia e eu profetizo milagre meu pai de libertação de cura de saúde e de providência no nome de Jesus papai Dê Calamanatia Arabajori Minatia saia lá e aderemente a terra canto do Reiminatio abençoa meu Deus o pastor Santiago a missionária Elza joga por terra barreira buraco o impedimento entra com providência na venda dessa propriedade abençoa sim com teu selo de vitória quebra a barreira buraco o impedimento entra meu pai na peleja na guerra na batalha a Fênix Marmoraria prospera esta empresa prospera abençoa a vida do seu esposo dando saúde dando livramento dando cura vai tanto meu pai aleluia nesta empresa prosperando abrindo as portas vai sim meu pai operando milagre dando a vitória para a glória de Deus 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 dê resposta meu pai para os teus filhos abençoa sim meu pai essa pessoa que quer vender a casa quer vender o terreiro quer vender a propriedade quer vender a moto quer vender o carro quer vender a van quer vender o micro prepara o comprador prepara o comprador meu pai essa pessoa tem algo para vender prepara o comprador meu Deus prepara o comprador papai vai preparando o comprador meu Deus vai abençoando meu papai abençoa abençoa meu pai a vida financeira do Emmanuel Felipe joga por terra barreira buraco impedimento entra com providência entra com vitória entra com resposta entra no particular dele meu pai de Calamandjurik Minaya Arabajuri Calamandjerik Miner de Assá e o do Reminá Arabajuri Calamandjerik Miner de Assá e o do Reminá de Calamandjurik Miner entra meu pai das aposentadorias meu Deus da família do Emmanuel Felipe entra meu pai dos papéis dos documentos dê a vitória ó Deus de maravilha honra os teus pequeninos abre as portas para o Crébio Ferê meu Deus honra ele abençoa ele prospera ele e dê vitória ele vai abrindo as portas aqui Senhor da Glória sim meu Deus tem pessoa que quer reformar sua casa reformar seu apartamento tem pessoas que quer reformar meu Deus o seu carro o seu veículo tem pessoas que quer comprar um terreno quer construir meu pai aleluia coloca recursos na mão desse homem na mão dessa mulher meu pai tem pessoas que quer comprar a casa própria meu Deus abençoa sim meu Deus dê condições ao teu filho condições a tua filha dê recurso da mão dos teus servos meu pai opera milagre vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória vai dando a vitória dê a vitória dê a glória para a glória para a glória de Deus eita com a providência e o milagre para a glória do teu dó amém Jesus amém meus irmãos chegamos no final da live hoje foi o terceiro dia da campanha a live do milagre sábado eu estarei ali na cidade de extrema Minas Gerais pregando a palavra de Deus não sou pregador não sou pregador vou lá transmitir a palavra de Deus porque quem vai falar não sou eu mas sim o Espírito Santo é hora e por mim ora pela minha vida se der para transmitir a o culto ou pelo menos a palavra de Deus sendo pregada lá na igreja eu vou tentar transmitir tá bom mas a live às dez horas mais ou menos eu estarei um pouco mais tarde no sábado porque o culto deve acabar lá umas nove e meia dez horas mas a live vai ter no sábado no sábado e no domingo viu não vai ser nove e meia no sábado vai ser um pouquinho mais tarde mas eu vou entrar na live tá bom ore por mim para Deus me usar lá para ganhar alma né o importante é as almas serem salvas serem libertas serem transformadas vamos orar pela 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 vamos orar assim meu irmão Mão Paulo Andrade peço oração para mim o auxílio do Claudinei tá deborando meu Deus abençoa o auxílio do Claudinei meu pai coloca tuas mãos quebra a barreira buraco dê a vitória dê a vitória para o Claudinei Senhor abençoa grandemente com a vitória do nome de Jesus amém amém meus irmãos fique com Deus a paz do Senhor Jesus que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que Cristo Jesus resplandeça o seu rosto a sua luz sobre o seu rosto e te levante e te dê a paz a paz do Senhor irmã Lília Mello paz do Senhor minha irmã ó glória Santa Rosa paz do Senhor amém que Cristo Jesus levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz um beijo no coração dos irmãos amanhã eu tô aqui às nove e meia amém fique com Deus meus irmãos bom descanso um beijo no coração dos irmãos a neném nasceu Marcos Santa Rosa Deus abençoe nós oramos por ela minha irmã nós oramos pela Maria essa criança é uma benção é uma benção na mão de Deus